Fala aí galera! Beleza? Aqui é o Bellas. Como vocês sabem, o Ultra Bônus finalmente foi desbloqueado. E com ele, novidades. Entre elas, os regionais de canto nos ovos de 7km, a volta dos 3 pássaros às reis de nível 5 e a chegada do Mewtwo também. No vídeo de hoje, eu vou falar do CP máximo, que você pode encontrar os pássaros e o Mewtwo, e também o CP máximo quando você chocar esses 4 regionais. Beleza? Bora! Primeiramente, vamos falar dos 4 regionais e o CP máximo deles. São Kengashkan, Mr. Mime, Taurus e Fafé. Se você pegou um ovo a partir do level 20, o Pokémon chocado virá no level 20. E o CP máximo do Kengashkan é de 1.407. Então, se você chocar um Kengashkan 1.407, ele é 100%. O Mr. Mime vem com 1.123 de CP. O Farfetch, bem mais fraquinho, 624. E o Taurus, o Boizão, o Boladão, vem com 1.421. Então, se você jogou um regional com qualquer um desses 4 CPs, pode comemorar que é 100%. Lembrando que esses pokémons regionais vêm nos ovos de 7 km do dia 13 ao dia 20 de setembro. Também, do dia 13 a 20 de setembro, os 3 pássaros lendários de Kanto vão voltar a figurar as redes nível 5. E com a possibilidade de vir Shine. O Ebert Tomazini, um camarada meu, fez 3 imagens sensacionais detalhando os counters e o CP máximo normal e bufado de cada pássaro. As imagens vão estar passando aqui no vídeo e eu vou deixar o link para você ver essas imagens. O CP máximo do Zapdos normal é 1.902 e ele bufado, nível 25, é 2.378. O Articuno, no nível 20, vem com 1.676 de CP e no nível 25, com 2.095 de CP. O Maltris, que teve aí sabadão e já está de volta. 1.870 no nível 20 e 2.337 no nível 25. Lembrando que os níveis 25 para Pokémon de Raid, só que eles estão bufados, bufados pelo clima. E mais uma vez, os 3 pássaros podem vir Shine. Então, força na peruca. E do dia 20 de setembro ao dia 23 de outubro, o Mewtwo vai aparecer na rede de nível 5. Como todo mundo já deve saber, ele 100% no nível 20 tem 2.275 de CP. E ele bufado pelo clima, que é o clima de vento, vem com 2.844 de CP. Comemora muito que você tem o Mewtwo 100%. Mas espera pegar para comemorar, não comemora antes não, beleza? O vídeo foi esse, bem rápido, para deixar vocês aí mais ligados sobre o CP máximo dos ovos e dos raid boys que vão figurar nesse evento de canto. E galera do Level 40, vamos pedir PokerStop e vamos deixar esse jogo cada vez mais inclusivo, beleza? Tamo junto, é nóis! We some all-stars, we some Capitan, we some winners, we go so hard. Never giving in to no critics, I can do it, do it, do it, I knew it all. I said I can do it, do it, do it, I knew it all. We some MVPs, we the state champs, getting scouted, I believe in me. Never really care, no, no doubters, I can do it, do it, do it, I knew it all.